Sim, Marcelo, nós chegamos até este local através de uma denúncia anônima em que neste local haveria um veículo roubado. Todavia, chegando ao local, como já é de prática, a gente mostrar aqui na imprensa uma pessoa cooptada pelas facções criminosas, sem passagem pela polícia, com 27 anos. Havia nessa residência duas crianças ainda, uma de 3 e uma de 7 anos, que era para mascarar, de certa forma, dissimular esse grande laboratório de cocaína. Nós aprendemos aí balanças de precisão, liquidificadores, cortadores, vários insumos para o refino dessa cocaína e uma carga avaliada em mais de um milhão de reais, Marcelo. Presidente, vamos só explicar para o pessoal de casa entender melhor o que é um laboratório de refino de cocaína. Como é que funciona? Porque a cocaína vem pura, principalmente de países vizinhos aqui do Brasil. E nesses locais eles fazem a mistura? Como é que funciona? Sim, Marcelo, essa droga proveniente principalmente da Colômbia, que é o maior produtor hoje, da pasta base de cocaína, seguida da Bolívia e do Peru, entra em nosso país pelas nossas divisas, pelas nossas fronteiras, e aí chegando ao estado de Goiás, eles montam esses pontos de refino para fracionar esse interpecente. Esse interpecente pode chegar aí, a pasta base de cocaína, pela importância de 10 mil reais e fracionada. Já depois de refinada, ela pode valer até 50 mil reais. O quilo, uma vez que eles vendem hoje no varejo, a grama a 50 reais. Sem contar o alto valor dos insumos que são utilizados para o refino dessa droga. Entre analgésicos, ácido bórico, acetona, entre diversos outros químicos que são utilizados para fracionar essa droga e potencializar o seu efeito, Marcelo. E para dar mais volume também, ou seja, para os caras lucrarem mais, né? Eles acrescentam ali muitas vezes bicarbonato de sódio, fermento em pó, até pó de vidro, né? Tudo que é porcaria, né, ô tenente? Para que essa droga renda mais e eles possam ganhar mais dinheiro de quem está consumindo ali. Com toda certeza. Quem consome interpecente, infelizmente, muitas vezes, é sujeito à inalação de veneno. Porque a mistura desse interpecente com vários outros químicos torna essa substância totalmente insalubre e prejudicial à saúde. Esse combate, Marcelo, é muito importante porque é com lucro, principalmente da maconha e da cocaína que é vendida no nosso país, que as facções criminosas financiam a compra das armas que vêm para serem utilizadas em roubos, também na guerra entre as facções criminosas e no combate desses com as forças de segurança. Então, o trabalho feito contra o narcotráfico em nosso estado, fazendo apreensões, recordes de drogas, o ano passado, e iniciando esse ano também com recordes de apreensões, é muito importante para coibir essas ações das facções criminosas e diminuir o índice de criminalidade. Vocês já conseguiram fazer um levantamento do prejuízo aí para o tráfico? Com toda certeza, ultrapassa a cifra de um milhão de reais. Que ótima notícia. Eu adoro dar esse tipo de notícia aqui porque é o tráfico que financia toda essa violência que a gente vive hoje aqui no Brasil, não só em Goiás, mas em todo o país, e destrói a vida de muitas famílias, não só de quem está consumindo, mas destrói a vida de uma mãe, destrói a vida de um pai, enfim, a família toda acaba por conta dessa porcaria aí, dessa droga. Tenente, muito obrigado por essas informações. Agora, antes de a gente encerrar, eu queria que você comentasse também sobre um outro caso, uma outra ação do giro, porque um traficante foi pego numa operação, mas o cara estava escondido debaixo da cama da mãe, é isso mesmo? O cara foi, ó, para debaixo da saia da mãe ali tentar se proteger. Tenente, como é que foi esse caso? Sim, Marcelo, nós tivemos uma denúncia anônima de um intenso tráfico de drogas no setor Pedro Ludovico, chegando ao local, um indivíduo que foi denunciado saiu soltando muros e um outro, que nós ainda não tínhamos a qualificação, correu para dentro de sua casa, tendo seus pais acobertados naquele instante que ele havia saído correndo para dentro de casa. Todavia, quando os pais foram indagados onde é que estavam ali os demais indivíduos na posse de uma droga que foi encontrada no ambiente, a mãe informou que ele havia corrido para dentro de casa e quando a equipe fez o adentramento tático, encontrou um indivíduo com diversas passagens pela polícia, entre elas roubo, receptação, porte legal de arma de fogo e também tráfico de drogas, ou seja, um bichão do mundo do crime, como eles dizem, vulgarmente, escondido debaixo da cama com medo de ser preso pela polícia, nesse caso, pelo giro, ô Marcelo. É, na frente da polícia amolece tudo, né? Fica ali, ó, mansinho, né? E não enfrenta, não. Tenente, nesse caso, a mãe não acobertou, não, não passou a mão na cabeça do camarada, não, né? Não, felizmente, a gente constatou que o pai e a mãe, infelizmente, acabam sendo reféns dos próprios filhos, que não saem de casa e também não deixam de fazer práticas criminosas naquele ambiente. O pai e a mãe, nós entendemos, sofrem muito com essa situação, os indivíduos que estavam lá, que eram dois primos, um que fugiu pulando muros e o que foi preso com a droga, são dois indivíduos de alta periculosidade, com vários passagens pela polícia, todavia, eles não saem do seio do lar para dar sossego a esses pais. E os pais, infelizmente, não têm o que fazer a não ser acolher. Não há que se esperar que os pais virem as costas para seus filhos nesse momento. Só que ela foi muito honrosa em informar a polícia que um dos indivíduos havia corrido para dentro de casa e a polícia conseguiu efetuar a sua prisão debaixo da cama dela.